E osso, sofreu, chorou, sorriu, amou, desejou, trabalhou, como qualquer um de nós, com uma diferença. Em seus 92 anos de idade, dentre estes 75 anos, ele dedicou a mediunidade com Jesus. E deu tanto sentido a sua humanidade, que parecia alguém não humano, parecia um ET. Eu não sei de onde ele veio, não tenho interesse, eu só sei que ele estava encarnado. E vivenciou o Evangelho de Jesus em pensamentos, palavras e ações. Então eu vou tentar falar um pouco dessa divina humanidade de Chico Xavier. Talvez ele fique até mais próximo de nós, porque vai ficando cada vez mais distante que a gente acha uma tarefa impossível. Mas não, é possível. Mesmo porque os exemplos deixados eram exemplos de compaixão, gentileza, tolerância. Exemplos, aliás, ele tinha uma qualidade que até hoje eu tento exercer, mas é desafiador. Para mim e para todos nós, respeito pelas diferenças. Amar o outro do jeito que ele é. Isso é desafiador. E não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Talvez esse tenha sido o maior legado, na minha avaliação, deixada por Chico Xavier. Seguindo a recomendação do Evangelho do amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. Significa dizer, amar o outro, independentemente da sua orientação religiosa. Independentemente da sua orientação sexual. E sobretudo em tempos de polarização em nosso país, independentemente da sua orientação política. Amar é amar. Sem restrição. Pensar diferente não pode nos tornar inimigos. Ao contrário. Podemos crescer com essas diferenças. Já repararam? O amarelo com azul. Que cor que formamos? Verde. A diferença do amarelo com a diferença do azul. Forma-se uma outra cor. A diferença daquele com a diferença deste, reunidas, forma-se uma outra cor. Talvez essa seja a grande lição deixada, na minha opinião, por Francisco Cândido Xavier. Vocês já leram o livro Paulo Estevam? Há pouca gente balançou a cabeça, mas acredito que muita gente tenha lido. Não dá vontade de ser um cristão? Depois a vontade passa. Mas não dá vontade de ser um cristão? A gente fica tão entusiasmado com a obra. Imaginem vocês quem conviveu com o Chico. Estar ao lado do Chico é como se nós estivéssemos ao lado daqueles cristãos do cristianismo primitivo. Falava de Jesus de uma maneira que nos impressionava. Chico era uma criança, de bobo ele não tinha nada. Mas ele trazia leveza. Falava como se ele tivesse tido, e eu acho que teve, uma intimidade com Cristo. Não é fruto da minha pesquisa, mas é uma opinião pessoal. Chico conheceu Jesus Cristo e foi recebido por Jesus Cristo depois da última tarefa realizada aqui na Terra. É uma opinião pessoal. Ele nunca diria isso. Pela humildade de Chico Xavier. Bom, escrevemos duas obras. Até o momento estamos para lançar uma terceira. E a Candeia, de Catanduva, o nosso amigo Ricardo, abraçou o projeto do primeiro trabalho, que já foi lançado em 2010, e está relançando esse trabalho, num outro formato, numa outra configuração, e, claro, com as correções necessárias decorrentes de uma pesquisa. Se vocês me perguntarem se é uma obra acadêmica, eu vou dizer que não integralmente. Mas o primeiro trabalho, eu segui todas as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que eu acho que é um problema em nosso movimento. de citar alguém sem citar a fonte. Sobretudo as fontes primárias. Não é o que eu acho. Aí é pesquisa. Pesquisa através de depoimentos, através de documentos, através de fotografias. Foi o que eu procurei fazer nos dois trabalhos. E quero apresentar para vocês aqui, rapidamente, um vídeo produzido pela Candeia, que eu acho que ficou muito bacana. Tem como apagar a luz para a gente... Vamos ouvir. Quando uma voz se cala Quando uma chama apaga Uma ponte entre os mundos Feita de um amor profundo Recita versos imortais Quando a dor nos alcança Como um adeus de uma criança Como uma flor no desespero O singelo mensageiro Diz que amar nunca é demais Diz que amar nunca é demais Saudade Lamentos Nunca diga adeus Porque adeus não há Ficou bacana Ficou bacana Vocês não acham? Ricardo 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 está por aí Obrigado pela confiança, Ricardo Muito legal Bom, eu queria começar com esse pensamento Com essa fala do Chico Que está no Evangelho De Chico Xavier Uma obra produzida pelo Carlos Antônio Baccelli Tão atual Vou ler aqui rapidamente Gente, há que diz que eu disse isso Ou disse aquilo Pode ser falso Reservo para mim Reservo para mim o direito de pensar como penso Mas não tenho direito de sair proclamando tudo A verdade não tem dono A minha opinião É a minha opinião Nem sempre Emmanuel Está falando pela minha boca A minha vida foi desapropriada pelos espíritos Mas eu não desencarnei Agora Tudo que vocês ouvirem atribuído a mim Pode ser falso Tenho os meus erros Mas conheço a responsabilidade de quem abre a boca Para condenar Isto é o mínimo que eu poderia ter aprendido com os bons espíritos Eu nem posso conversar sozinho Falar em voz alta Que todo mundo já recebe isso como uma sentença Pelo amor de Deus Em épocas de fake news Muito cuidado Ah, isso foi dito por Chico Xavier Cuidado Usem a recomendação do nosso codificador É preferível rejeitar nove verdades Do que aceitar uma mentira Em tempos de fake news Eu achei que essa fala do Chico é absolutamente apropriada Humano Eu tinha discordâncias de algumas opiniões Ele também discordava de mim Qual o problema? Quem que é o nosso modelo e guia? Jesus Pergunta 625 Eu tenho observado às vezes que o nosso movimento Tem o péssimo hábito de mitificar E o Chico tinha direito de ter as suas manifestações E as suas opiniões Por exemplo, eu sou formado em psicologia Ele não queria que eu fizesse o curso de psicologia Mas eu fiz Alguém pode perguntar Mas por que? Não sei Talvez pela formação dele Nasceu em que ano? 1910 Como pesquisador O grande desafio na pesquisa É o afastamento Quem trabalha com pesquisa Do pesquisador Do sujeito Ou do objeto a ser pesquisado Você precisa se afastar É o processo da admiração Senão você confunde Com o sujeito ou objeto que você está pesquisando E começa a adjetivar demais Deixa de ser Concreto Histórico Real Esse é um desafio Porque eu convivi com ele Mas a obra Só foi publicada Oito anos depois da desencarnação dele Talvez com a presença física dele Algumas temáticas eu não abordaria Por exemplo A saída do Chico de Pedro Leopoldo Eu moro em Pedro Leopoldo Nasci em Pedro Leopoldo E não devo sair de Pedro Leopoldo A pedido de Chico Xavier Minha esposa não gostou muito não Queria ter saído Mas uma palavra de Chico É um decreto-lei Olha meu filho Não te recomendo sair Fui falar para minha esposa Falei, manda porque que ele saiu Saiu por uma infinidade de questões Entre elas Primeiro já era desejo dele Sai de Pedro Leopoldo Vocês sabiam disso? Está registrado em carta Depois que o médico Valdo Vieira Tivesse completado o curso de medicina Em 1965 Em 58 Um sobrinho Filho da sua irmã Levantou graves acusações Sem relação a Chico Xavier Para ele não se defender Atacando a própria família O que que ele fez? Saiu de Pedro Leopoldo No dia 4 de janeiro de 1959 Foi para Uberaba De trem 14, 15, 16 horas de viagem Chegou no dia 5 E adivinha que dia Que ele já começou a trabalhar Espiritualmente falando Em Uberaba Dia 5 A comunhão espírita cristã A primeira instituição que ele frequentou Não tinha sede Se reuniu no dia 5 Em torno de uma cisterna E psicografou Depois da saída de Pedro Leopoldo A primeira mensagem assinada por Emmanuel Se tiveres amor Se fosse um de nós Mudando de cidade Quanto tempo que a gente levaria Para retomar as nossas atividades doutrinárias Um mês Dois meses Três meses Às vezes a gente nem Retornaria Como aconteceu com a pandemia Muita gente se afastou Está voltando lentamente Alguns ainda não retornaram Estamos claros com isso? Atentos Vamos ficar atentos Vamos pesquisar Porque é muita informação Como se Chico Xavier tivesse Dito Esta foi a grande razão Que eu resolvi escrever Sobre Chico Xavier Aliás Em 95 Uma diretora De um jornal de Pedro Leopoldo Jornal intitulado Oficina Humana Pediu que eu escrevesse Sobre o aniversário dele Estaria completando 85 anos Escrevi um artigo muito simplório Simplório Intitulei A figura humana de Chico Xavier Simples Ah gente O Chico é um cara de carne e osso Sofreu, chorou Tem o direito De ter seus erros Seus acertos Mandei para o jornal E mandei para ele Depois que foi editado Esse pequeno artigo Para minha surpresa O Chico me manda um telegrama Dizendo Gostei do que você falou sobre mim Você me manda mais exemplares? Mandei Mas aquilo me chamou a atenção E aí o interesse foi crescendo De falar um pouco desta Humanidade de Chico Xavier Esse homem Que a gente tem o hábito de colocar no Monte Olimpo Alguém já passou por uma boa crise aqui? Né? Acho que muita gente Mas eu não falo de pequena crise não Eu falo daquela Onde a gente tem a impressão Que a gente vai enlouquecer Já passaram? Quem não passou eu estou desejando Faz bem Nos tira da zona de conforto Faz a gente crescer Porque eu também já passei Por uma grande crise Exatamente Para despertar aquilo que seja Essencial Que seja importante Na vida da gente Para a gente despertar com aquilo Como diz o evangelista Lucas Capítulo 10 Versículos 38 a 42 Quando ele chega lá em Betânia Na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro A sensação que ele chegou em dia de Faxina geral na residência Maria foi atender Quando viu aquele Jorro de luz Largou tudo o que estava fazendo Não que as atividades domésticas Não sejam importantes Mas poderiam ser realizadas Depois Marta Amava Jesus Mas ficou dividida Entre as atividades domésticas E as atenções ao Cristo Até que chegou uma hora Marta ficou incomodada Com a posição da irmã Que estava ali Integralmente A disposição do Cristo Ela disse assim Senhor Mais ou menos assim Peça a Maria para me ajudar Nas atividades O que que Jesus Respondeu Hábiopsicólogo Conhecedor profundo da alma humana Olhou para Marta E respondeu Marta, Marta Andas inquietas Com muitas coisas Porém Uma só é necessária Maria Escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Se eu pudesse parafrasear Para nós espíritas Se estivéssemos com Cristo E se perguntássemos Sobre nós espíritas Eu acho que o Cristo Responderia assim Os espíritas Têm andado inquietos Com muitas coisas Porém Uma só é necessária Chico Xavier Escolheu a melhor parte E esta Não lhe será tirada Vamos nos preocupar Com aquilo que seja Essencial Sofremos boa parte Pelo desnecessário Eu trabalho com Atendimento fraterno Uma frase que parece Contraditória Mas não é Costumamos procurar Uma instituição religiosa Para tentar resolver Um problema Que no fundo A gente não deseja a solução Olha que coisa curiosa A gente procura a casa Está incomodado com um problema Mas no fundo A gente não quer solução Somos como aqueles mendigos da alma Ficamos cutucando a ferida Para provocar A piedade alheia Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus Acima de todas as coisas Amar o próximo Como a si mesmo Tem uma psicanalista americana Que faz o seguinte comentário A condição para amar É amar-se Quem se ama Não corre o risco De ser maltratado por ninguém A condição para amar É amar-se Quem se ama Não corre o risco De ser maltratado por ninguém Por isso a lógica do evangelho Para amar a Deus Para amar a Deus É preciso amar o outro Do jeito que ele é Para amar o outro É preciso Nos amarmos Nos amarmos Para amar o outro Para amar a Deus Simples assim Às vezes tenho a impressão De que Chico Xavier Me é uma pessoa Completamente estranha Palavras de Chico Xavier Eu não sou esse Chico Xavier Que querem fazer Com que eu seja Ele está gritando Por quê? Pela sua? Humanidade O Chico ficava constrangido Quando alguém ajoelhava Perto dele Ele fala Não, não faça isso comigo Eu acho que a minha amizade com ele Eu era um jovem 18, 19 Perguntei tudo Nada em relação à doutrina Perguntei sobre a vida E ele respondia Aliás, eu achei que nem daria liga Um jovem Com um senhor de 71 anos de idade Eu perguntava tanto Sempre depois das nossas conversas Ele mandava um livro de pergunta e resposta De tanto que eu perguntava Por exemplo Fiz uma pergunta que vocês não vão acreditar Tem algum fã do Elvis Presley aqui? Nossa Ontem lá em Ushua Timidamente levantaram os três Eu fiquei decepcionadíssimo Elvis morreu em 77 E na época se falava que Elvis E não morreu mesmo, né? Está vivo aí, né? Nos pensamentos E eu conheci o Chico em 81 Então falava que o Elvis tinha ido para uma ilha Se recuperar Não tinha morrido Adivinha quem que eu fui perguntar? Uma das maiores antenas psíquicas de todos os tempos Falei, Chico Você tem alguma notícia de Elvis Presley? Eu acho que ele Ele falou Eu não estou acreditando que esse menino está me fazendo essa pergunta Eu acho que ele não ouviu Eu falei Você tem alguma notícia de Elvis no mundo espiritual? Gente, que resposta decepcionante Achei que ele me traria uma Uma lista de tudo Olha, está ali Acompanhado por fulano, Beltrano Chico, você tem alguma notícia? Nenhuma, meu filho E ele completa Se você souber de alguma coisa, você me avisa? Oh, meu Deus do céu Tem médiuns com tão pouco Querendo mostrar o que tem Chico Xavier com muito escondiu o que tinha Ele era simples Ele era uma criança E um general De bobo ele não tinha Nada Uma vez estava eu lá na casa dele Curioso, eu não sou médium ostensivo Todos somos médiuns Mas eu estava lá na sala Eu falei, Chico, tem espírito aqui? E ele falava assim Eu falei, meu filho, não vamos nos preocupar com isso Vamos trabalhar Mas aí eu fiz a pior das piores Ô, Chico, você está enxergando algum benfeitor espiritual ao meu lado? Que pergunta Que arrependimento ter feito essa pergunta Ele só sorriu Não ia responder Eu acho que ele viu outra coisa Mas ele não diria Como... Vocês já assistiram a escolinha do professor Raimundo? Daquele personagem Rolando Lero? Tem médiuns Rolando Lero Falam, falam, falam E não falam nada O Chico ao contrário Se colocava numa posição não de guru De dono da verdade Como nós colocamos anteriormente Simples, humano, respeitoso E exemplificava E exemplificava Falava menos E agia mais Se a palavra convence O exemplo Arrasta Já se passaram quantos anos da desencarnação do Chico? 22 anos Por incrível que pareça Mas continua As lições continuam Vivas Está no livro Voo da Garça Nasci em Pedro Leopoldo Minas em 1910 E até aqui Julgo que os meus atos Esperante a sociedade da minha terra São expressões do pensamento De uma alma sincera e leal Que acima de tudo ama a verdade E creio mesmo Que todos os que me conhecem Podem dar testemunho da minha vida Repleta de árduas dificuldades E mesmo de sofrimentos Filho de um lar muito pobre Órfão de mãe aos 5 anos Tenho experimentado toda a classe de aborrecimentos na vida E não venho ao campo da publicidade Para fazer um nome Porque a dor Há muito já me convenceu Da inutilidade Das bagatelas Que são ainda Tão estimadas nesse mundo Está no prefácio do Parnaso De Alentúmulo Obra publicada Em julho de 1932 Aí Uma vez lá No grupo espírita da prece Tinha um bêbado Que aparecia quase sempre Depois da reunião Estávamos reunidos com Chico Eu já conhecia aquele senhor Se embriagava muito mesmo E a gente estava conversando Só ali Ele começou a se aproximar Quem já conhecia Já sentiu assim Nossa, vai estragar aqui a conversa Me lembrei que Falar de Jesus Num ambiente asséptico É tão fácil, né? Agora num ambiente diverso É tão difícil Eu estava fazendo o papel Do santo do pau oco Perto do Chico O que eu vou fazer? Aí veio o senhor O Chico notou que o ambiente mudou Todo mundo ficou Puxa, o que é que esse senhor está fazendo aqui? Aí o Chico Vem cá fulano Aproxima mais Deixa eu apresentar meus amigos Cumprimentamos Eu fiz o papel Do santo do pau oco Cumprimentei Com carinha boa Mas desejando que ele se retirasse O mais rápido possível E tal, e tal O Chico olhando Fulano Por aquele senhor que chegou Canta aquela música que você gosta pra gente 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 Que voz horrível Que música horrível Mas cantou De coração Cantou E eu pensei Isso é comigo Eu não sei os outros Bom Vamos suportar uma música Vai ser possível Terminou O Chico Mais uma Jesus Cristo Que homem é esse? Que esteve entre nós Tentou nos ensinar A lidar com a diversidade Com a diferença De amar o outro Do jeito que ele é Com as lutas Que todo mundo carrega Que sentimento é esse? Que emoção é essa? Grande E inesquecível Chico Xavier Alguns me consideram bom Outros me consideram Uma pessoa desprezível A opinião dos outros Não altera o que sou Vivo diariamente Vivo diariamente Com a imagem que fazem de mim E com a minha realidade interior Nossa, isso aqui parece Freud Mas o que ele falou de Freud aqui A gente vive em função da expectativa Que o outro Tem sobre nós E quem somos? Eu entrei em uma grande crise De pânico Há 22 anos Atrás Bem casado Psicólogo Já tinha me submetido a terapia Amigo de Chico Xavier Que não vai resolver em nada Se a gente não fizer O que tem que fazer Uma crise assustadora Eu estava mais perdido Que cachorro Quando cai do caminhão de mudança Cheguei no consultório Terapêutico Que eu já tinha Feito um processo Me submetendo a outro processo Entrei Coloquei isso no segundo livro E fiz o seguinte comentário Infeliz Rose Doutora Rose Meire Do Hospital Espírita André Luiz Em Belo Horizonte O que é que vai ser Do movimento espírita em Pedro Leopoldo? Eu falei isso Ela esperou que eu me acomodasse No sofá Eu estava muito agitado Eu sou muito agitado Mas eu estava muito mais Ela olhou para mim Esperou que eu me acalmasse Ela falou assim Você escutou o que você me falou? Eu falei não E de fato Não tinha escutado O processo recomeçou Com a pergunta dela Quem você pensa que você é? A gente precisa tomar cuidado Porque 30 anos da doutrina Pode ser um ano repetido 30 vezes Não pode ser aquela mudança Olha, 30 anos de mudança Certinho Mas falar que tem 30, 40 Isso não resolve nada Porque o próprio Chico dizia Que tinha visto muitos espíritas No além Insatisfeitos com a própria situação Cria uma auto-imagem Professor não perde a mania Eu vou dar um dever de casa aqui Vocês gostam? Eu vou dar um dever de casa Eu estava achando que eu estava muito bom Antes da crise Antes da crise Cheguei para minha esposa Sou casado Sou casado Há 37 anos Falei Renata Eu acho que eu estou muito bom O que você acha? Ela falou Não tenho percebido tanta mudança Levei ela para um restaurante O melhor de Pedro Leopoldo Não sou tão romântico Gostaria de ser mais Levei uma rosa Ela assustou com essa rosa Ela assustou com essa rosa E falou assim O que você fez de errado? Primeira pergunta A segunda foi inevitável O que você está querendo? Que homem? Odeando, né? Eu quero Entusiasmei Eu quero que você seja A mais sincera possível O que você acha de mim? Casado Na época Há 20 e poucos anos Aí ela falou Eu posso falar tudo? Não Eu falei Não Diga aquilo que você acha Que eu dou conta de suportar Meus amigos Tivesse uma maca Eu ia sair carregado Com a seguinte condição Vocês vão fazer a pergunta E encham a boca de água Que é a água da paz Com a seguinte condição Vocês não podem engolir Quando a pessoa estiver respondendo E nem cuspir na cara Da pessoa que está respondendo Dever de casa Ok? Guardem Perguntem para uma pessoa Super sincera Porque se perguntar para o amigo Amiga Que não vê defeito Não vai ajudar o processo não Escutem O que o outro tem para dizer Até agora eu nunca mais fiz a mesma pergunta Então Não tem coragem não Às vezes ela me acompanha Eu estou falando algumas coisas Ela levanta o dedinho Eu falo Não faça isso comigo No meio da turma aqui Não faça isso Aliás quando eu comecei a namorar a Renata Eu fiquei preocupado Aquela coisa toda Achando que era contraditório o namoro Doutrina Aquela coisa Confusa de adolescente Falei Chico Estou gostando de uma pessoa Queria saber a sua opinião Ele mineiramente se abaixou E falou Não preocupa não É uma das nossas Um homem de 71, 72 anos Olha o jeito De ele tratar O outro, né? De uma maneira cuidadosa Respeitosa Eu ficava tão entusiasmado com Chico Que eu queria ser Chico Xavier Eu não sabia que a porta estreita É mais estreita do que eu imaginava E que a veste nupcial Não é para quem quer É para quem deseja mais fortemente Porque eu saia de Uberaba Nossa, eu estou me sentindo um Chico Passava um dia maravilhoso No segundo já A energia não era minha A energia era daquela criatura Que contagiava Dava vontade Por isso Sempre que pude Eu fui a Uberaba Em Pedro Leopoldo Quando ele estava em Pedro Leopoldo Porque era gostoso estar ao lado dele Minha esposa até reclamava Você está acabando com o homem Olha a idade Eu não tinha coragem de pedir para ir embora Por exemplo, quando eu estava em Uberaba Na casa dele Aí ele inventou um código Com o Eurípedes Para mandar a gente embora Porque se ele não me mandasse Eu não tinha coragem de sair Eurípedes Oi Chico, está na hora da injeção Para a gente se levantar e ir embora Quando a coisa estava mais complicada Eurípedes Está na hora da injeção na cabeça Coitado Coitado do Chico E o Chico passou por muitas crises Inclusive depressivas Sabiam disso? Eu não estou inventando Está em carta Sofrimento mental Seja em pânico ou depressão Não é brincadeira E normalmente qual que é o pior período? A noite Parece que está todo mundo dormindo Menos você Imagina a multidão lá fora Querendo conversar com o Chico Xavier E o Chico em sofrimento mental Dentro de casa Dá vontade de conversar com alguém Quando a gente passa por um processo como esse? De forma nenhuma A gente quer ficar no nosso cantinho Reunimos um grupo de empresários Políticos Espíritas em Pedro Leopoldo No final dos anos 80 Unanimidade O Chico merece um museu Na cidade de Pedro Leopoldo Terra Natal Fui dar um aviso ao Chico Mas já sabia do homem Que ele não gostava dessas coisas Chico Nós estamos querendo construir um museu para você Lá em Pedro Leopoldo Gente que cara que ele fez de contrariado E respondeu assim Meu filho pelo amor de Deus Não me mate antes da hora Projeto cancelado Isso é uma carta que ele nos enviou Algumas cartas eu vou publicar no terceiro livro Saber que se tem um amigo Um companheiro de ideal e trabalho É uma felicidade que a palavra não descreve É um sentimento em verdade tão lindo Que o conceito de posse deixa de existir Parece-me que bastar nos há saber, não é? A gente vai vivendo, vivendo E chega um dia Em que reconhecemos que a beleza da vida consiste mais Sabermos que temos verdadeiros tesouros Sem possuí-los Do que possuí-los sem tê-los Olha, é preferível ter Sem possuir Do que possuir Sem ter O sentimento real do amor Ele não escraviza Ele liberta Não é isso? O amor liberta Mas o ódio Escraviza Palavras de um companheiro de ideal E claro Quantos amigos Aqui em São José do Rio Preto Aliás, o espírito desse que late Não vem sozinho Os chamados irmãos do arco-íris Naquela inesquecível noite Do dia 8 de julho De 1927 Numa fria sexta-feira De Pedro Leopoldo Quando ele deu o pontapé de reinício Da sua atividade mediúnica Alguns estavam encarnados A maioria estava Nos planos espirituais Aguardando o pontapé do missionário E vieram renascendo Em diferentes locais E em diferentes momentos Para dar sustentação A portentosa obra mediúnica De Chico Xavier E aqui não foi diferente Aliás No terceiro livro Tem um capítulo Que eu vou destinar A importância do estado de São Paulo Na vida e obra de Chico Xavier Ele sai de Pedro Leopoldo Mas ele não sai de Minas Gerais Entretanto, ele se aproxima Do estado de São Paulo O Beraba Tem muito mais influência Da capital São Paulo Do que da capital Belo Horizonte Isso tem um sentido Não tenho dúvida disso Precisa dizer muita coisa não, né? Quem sabe pode muito Mas quem ama pode muito mais O Chico tinha o amor E a sabedoria Por que que eu chamo da garça? É uma história oral Que circulou na cidade de Pedro Leopoldo Contada por uma famosa bezedeira Chamada Satomásia Satomásia Dessas bezedeiras do interior brasileiro Provavelmente aqui em São José Do Rio Preto Muitas bezedeiras conhecidas Satomásia disse Ao escritor Pedro Leopoldo José Issa Que amanhã do dia 2 de abril De 1910 Dia de nascimento de Chico Xavier Foi a manhã mais bonita Que ela viu na vida dela Um branco de garças bonito de se ver Que se deslocava de um lado Para o outro Eu peguei essa história oral Para dizer Que no grupo dessas garças Uma Chico Xavier Pousou Na cidade de Pedro Leopoldo E olha como completa O poeta José Issa Filho Trazendo amor e compaixão E transformando as noites De muitos aflitos e angustiados Em dias ensolarados De esperanças E alegrias Então é essa garça Que eu procuro falar O Chico Xavier O voo da garça Na cidade De Pedro Leopoldo E vou fazer aqui uma analogia Mesmo tendo duas grandes e belas asas A garça Chico Xavier Vivendo a sua humanidade Permaneceu entre nós Com os pés No chão Nasceu simples Viveu simples Morreu Simples Simples assim Por isso que nos encantou a todos Isso é desafiador Sabemos que a vida continua Além da grande transformação E que as leis de Deus nos governam a todos Mas as saudades são lágrimas da ausência ou da distância Assim como as gotas de orvalho Durante a noite parecem saudades Que os próprios céus sentem da luz Espírita pode chorar quando Perde um familiar querido Claro, né? Só que o José Issa Esse poeta católico Pedro Leopoldense Fala que existe dois tipos de saudade Uma é a saudade da memória É como se você tirasse do bolso E colocasse no bolso a hora que você quisesse Entretanto existe uma outra saudade Que é a saudade do coração Vai quando quer E vem quando você menos espera Quando Chico perdeu seu irmão Em 1939 José Xavier Chorou muito Mas a saudade Do coração E uma coisa tem me preocupado Eu quero compartilhar com vocês aqui Eu tenho visto muitas viúvas espíritas alegres E eu tenho andado preocupado Não sei se vocês tem notado A mala desencarna Uma alegria só Chamei minha esposa Falei, Renata Eu gostaria que você chorasse Se eu partisse antes Se você não chorar Você vai me incomodar Ele falou, mas eu posso chorar de alegria Tudo bem Só eu vou ficar sabendo Só eu vou ficar sabendo Porque é uma alegria Olha, triplica o trabalho na casa espírita Participa de tudo Faz tudo Coi para cá, coi para lá Mas por que você está assim? É... Meu grande amor partiu Eu não sei o que a gente está fazendo de errado Meu amigo Fique atento Meu companheiro Cuidado, cuidado Porque... É igual a pergunta, Renata O que você acha de mim? Eu achei que vinha só elogio O trem foi feio Diante de toda renovação para o bem Não faltam opositores Acredito, porém, que Deus assim permite Para que a nossa vontade de acertar E o nosso desejo de servir Se façam mais seguros Nas tarefas a serem realizadas Os opositores, a meu ver Guardam a missão de auxiliar-nos A procurar sempre o melhor Que sejamos capazes de fazer Muitas vezes penso No que seria da usina de força Concentrada Sem a força das águas Barradas pela empresa Olha a sabedoria deste homem A diferença do outro Não pode ser o desconforto Ao contrário Eu estou dizendo uma coisa Que eu ainda não consigo fazer Como eu gostaria Eu vou parafrasear o Chico Sei o que devo ser Mas ainda não sou Posso falar em nossos nomes aqui? Nós sabemos o que devemos ser Mas ainda Não somos Mas seremos O Chico não era uma criatura pessimista Era um homem De bem com a vida De bem com os homens E de bem com ele mesmo O Chico fugiu daquele protótipo Do religioso clássico Chato Infeliz E moralista Tem algum moralista aqui? Pergunta estranha, não é, John? Vocês ficariam chateados Se eu dissesse que todos nós Somos Uns mais Outros menos Os religiosos em geral São moralistas Moralista é aquela pessoa Que quer mudar o mundo Menos Para apontar Está errado, está errado, está errado Eu estou certo O resto está errado Ah, não dá Compreendo que são muitos os corações Que esperam apenas Um toque de solidariedade E compreensão Para tomar a direção Dos princípios Que Jesus Nos traçou E esse toque Muitas vezes Está numa atitude de paciência Numa demonstração De humildade Num gesto de simpatia fraternal Ou numa palavra De encorajamento No curso do serviço Que o Divido Mestre Nos deu a fazer Fiel servidor do Cristo Diferente de tudo Que eu já vi Olha que eu milito No movimento Há 44 anos Diferente Os atendimentos As pessoas que ele recebia Como recebia Eu estava lá No grupo espírita da prece E eu sou do tempo ainda Do receituário mediúnico Eu peguei Antes da homeopatia Se transformar Num braço Da medicina Trezentas Mensagens De receituário Mais as mensagens Consoladoras Aí quem queria Mensagem consoladora Fazia uma fila Grande Cem pessoas lá Em média Eu estava do lado dele Atento em tudo Que ele fazia De repente No meio do salão Uma senhora surtou De tanto sofrimento Havia perdido A mãe O marido E os filhos Em um único acidente Automobilístico Silêncio total No grupo espírita da prece Nem os colaboradores Do Chico Na casa Sabiam o que fazer Esperando a reação dele Na minha ignorância Eu fiquei imaginando O que que o Chico Falaria Para Tentar Consertar uma situação Inconcertável Na minha opinião Naquela época Imaginei Que ele ia conversar Alguns jargões Que a gente usa Olha minha filha Paciência Uma folha não cai Se não pela vontade de Deus Deus não coloca Fardos Em ombros Que não podem suportar Coisas assim Chico Xavier A mulher não fez nada disso Se levanta Em silêncio Caminha em direção Aquela mulher Abraça E chora com ela Publicamente Todo mundo com cara de tacho Eu O que que é isso? Eu milito 44 anos no movimento Eu não sei Que emoção é essa? Ele abraçou essa mulher E chorou com ela Durante alguns minutos Publicamente Ele não resolveu o problema dela Mas ficou ali abraçado Eu fiquei de olho No olhar daquela mulher Um brilho nos olhos Depois do abraço Sofrimento estampado Mas um brilho diferente Eu fui colocar isso Numa live Alguém falou Gente, que amor é esse? Alguém me respondeu John, esse é o amor de Jesus Por nós Eu ainda não sei Mas saberemos Se a gente continuar Caminhando Isso é o essencial Ele não conhecia E aquela mulher Mas ele sensibilizou Pelo sofrimento de alguém Que ele não conhecia Ora Ora Eu me emociono Com a minha família Com os meus amigos Com quem me ama Ele não conhecia Aquela mulher Sem dizer nada Ele disse Tudo A gente fica nesse blá, 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 blá O Chico não precisava dizer Abraçou Solidarizando com aquele sofrimento E chorou E chorou junto Com aquela mulher É incompreensível Isso pra mim ainda Mas vamos Vamos compreender Quero que vocês levem pra casa Essa frase Olha o cantinho Onde ele dormia Olha o sapatinho Olha o sapatinho Olha o sapatinho ali, gente Olha aqui Se o sapatinho não tivesse ali Ele não dormia Dinorá Tinha que colocar o sapatinho Dinorá Está encarnado até hoje Eu considero a quarta mãe do Chico Quarta mãe Botava o sapatinho Ele olhando O sapatinho ali do lado O Chico Não teve nenhum privilégio Passou por todas as privações Que passa um idoso de 92 anos Esquecimento Dificuldade de locomoção Já estive com ele Uns dois anos Antes dele desencarnar Não me reconheceu Achou que eu era o enfermeiro O Sidney Está na hora do banho Ora Ele nunca quis Que ninguém participasse Da intimidade dele Estava perguntando Se era do banho Quer dizer Quem tem idosos Minha mãe está com 88 Também está nessa fase De esquecimento O homem mais feliz É aquele que tem menos Sofremos pelo desnecessário E não largamos o osso É o pior Não largamos O Chico viveu com o essencial Por isso que contagiou Uma liderança natural Atingia todas as camadas sociais Era capaz de receber um presidente Era capaz de receber um servidor do mais humilde Da mesma maneira Coisa que nem sempre a gente consegue fazer Pelas Pelas normas sociais Mas não Era um homem diferente E eu não estou querendo aqui mitificá-lo Porque sofreu como nós Sofreu pela solidão afetiva Ele não sublimou toda a sua energia sexual Como costumam dizer Sofreu Até o final da sua existência Não era um homem assexuado Como alguns costumam Imaginar Sofreu Mas deu testemunho Poderia ter falhado? Poderia Mas não falhou Porque ele não era perfeito Ele não é perfeito Mas para nós é uma referência Martins Peralva Da União Espírita Mineira Falava que o Chico Era o nosso Jesusinho Mais ou menos isso Gravaram Aqui E aqui Importante A gente está se preocupando Com coisas absolutamente inúteis Pode jogar fora No lixo Vamos seguir a nossa caminhada Com os nossos erros E acertos Queremos um Brasil melhor Não é só os políticos não A melhoria do mundo começa Em cada um de nós A gente tem por hábito falar O Brasil, o coração do mundo Pátria do Evangelho Ok Porque se não for aqui Jesus coloca em outro lugar Depende de quem? Nós Brasileiros Encarnados E desencarnados Eu como historiador Não de carteirinha Não acredito em decreto Lei de data Eu acredito em reforma Diária Pessoal Esforço As coisas vão mudando Imperceptivelmente Quem não der conta Quem não der conta De ficar no planeta Vai para outro Ah, você quer bater? Vai para o mundo primitivo Vai bater Mas também Vai apanhar É isso Agora precisamos fazer a nossa parte Esse negócio de pensamento mágico Na história da humanidade Na história da humanidade Não existe Deus utiliza os homens Em favor dos próprios homens Nós temos que fazer a nossa parte Se não Fica só Idealizando Como eu imaginava Nossa, acho que eu estou muito bom Nossa, acho que eu estou muito bom Acho que eu melhorei muito Renato, o que você acha? Não, é mais ou menos Mais ou menos Pode melhorar muito Meu Deus do céu Mas que ela vai chorar Quando eu desencarnar Se eu for primeiro Ela vai Senão eu volto Chora Seja de alegria Mandou essa oração para mim Que eu quero compartilhar com vocês Olha como é que a oração é respeitosa Aqui fica a minha prece Onde você estiver Deus o abençoe Com quem você estiver Com quem você estiver Deus o faça feliz No que realizar Deus o inspire Em tudo o que desejar Deus conceda a você O melhor No ideal que você alimente Deus o conduza Na tarefa em suas mãos Deus mantém a sua paciência Se alguma dificuldade Vier a surgir Em seu caminho Deus sustente a sua coragem E a sua fé Em todos os seus passos Deus esteja em sua companhia Assim seja sempre Tem muito o que dizer E finalmente Eu falei Eu falei 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 Ele vai falar Porque vocês vão entender O que eu tentei dizer Se eu fosse Se eu fosse alguém Se eu tivesse influência Se eu pudesse Realizar Alguma coisa Em benefício da comunidade E se eu tivesse A menor autoridade para fazer isto Eu apenas repetiria Para mim mesmo E para todos os nossos irmãos Em humanidade De todas as terras E de todos os idiomas Aquela palavra Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Porque amou Com esquecimento de si mesmo Porque amou Nada pedindo para si O amai-vos uns aos outros Foi superado Pelo amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amar alguém Ou alguma causa Sem pedir nada Sem esperar o pagamento Nem mesmo da compreensão Da inteligência do próximo Então É Trabalhar Por uma humanidade mais feliz Por um mundo melhor Pela extinção das guerras E pela E pelo incentivo Do progresso Em bases morais O evangelho de Chico Xavier É o evangelho De Jesus Jesus Nosso guia E modelo Kardec O nosso Codificador E me permitam dizer E Chico Xavier O nosso Exemplificador Que Jesus nos fortaleça Hoje e sempre Muito obrigado Emocionante O depoimento Vamos dizer assim Do Harley E para quem conheceu Chico É isso mesmo É isso mesmo Então vamos orar Hoje nós vamos ter um passe coletivo E vamos Apesar dele ter falado Foi uma oração que ele fez Né? Aqui no final Mas eu gostaria que ele encerrasse e dirigisse O passe Da manhã de hoje Não vamos acerenar os nossos pensamentos A serenar os nossos corações Confiantes Confiantes Senhor Na tua promessa Quando nos dissestes Que aonde se reunisse Duas ou mais pessoas Em teu nome Vós Estarias Conosco Senhor Jesus Fortaleça Nos Que os benfeitores Amigos Desta abençoada Instituição Que aqui se encontram Com a tua permissão Continue Nos amparando Nos orientando Nos conduzindo Não permita Senhor Que possamos Fixar em pensamentos De destruição De sofrimento De dor Mas Na certeza De que a providência divina Nos ampara E nos conduza sempre Permita Senhor Que as vibrações desse momento Possam penetrar em nossos pensamentos Em nossos corações Para que um dia Senhor Todos nós Encarnados E desencarnados Aqui presentes Um dia Possamos demonstrar integralmente A nossa fidelidade ao teu evangelho Em pensamentos Palavras E ações E a você Francisco Cândido Xavier Onde estiver Que os benfeitores Amigos Continuem Te fortalecendo Te amparando Gratidão Senhor Por termos Por termos aqui Termos tidos aqui Na terra Um missionário Com esse equilate Com tanto Testemunho De amor E fidelidade Ao teu evangelho Receba Receba Chico Os nossos melhores Pensamentos E as nossas melhores Vibrações Jesus Continue Abraçando o seu generoso coração Que a tua paz Senhor Permaneça E esteja sempre conosco Hoje Amanhã E para todos Sempre E assim seja Ele continuará aqui conosco Ele vai autografar ali onde estão os livros Por favor